Mas a gente recebeu essa notícia, morreu a mãe do apresentador César Tralha, os nossos sentimentos, um beijo para o César, a sogra da nossa Tice Pinheiro, os nossos sentimentos a toda a família. Foi um acidente aéreo, Fabiola? Foi um acidente de avião, era um avião de pequeno porte, caiu ontem à tarde numa represa, na represa de Paranapanema, no interior de São Paulo. A mãe do César Tralha, a Edna Tralha, ela estava entre as vítimas, as vítimas foram ela e um homem chamado Euclides Broche. Segundo a polícia, esse homem tinha habilitação para pilotar o avião e eles caíram na água, eles não usavam coletes salva-vidas, né, de acordo com o boletim de ocorrência. E esse avião, ele sobrevoava ali acima das casas desse local e frequentadores de uma marina viram o avião sobre a água ali e aí eles acionaram e pediram socorro. E as causas do acidente vão ser agora investigadas. Então os nossos sentimentos a toda a família... Triste, né, gente? Do César Tralha, da Tice, né, que eles possam receber aí todo o nosso carinho. Que Deus conforte a vida de toda a família. É isso.